Resumos de bom sucesso de 12 a 17 de agosto. Silvana finge que Marcos quer se casar com ela. Diante de fotógrafos, Silvana finge que foi pedida em casamento por Marcos. Depois, ela fala que essa união será boa para o futuro da editora Prado Monteiro. Mas antes de começar não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Minha gente, quem está gostando da novela? Responde aí, nos comentários com o nome Bom Sucesso. Segunda-feira. 12 de agosto. Marcos pede para conversar com Paloma. Paloma descobre que Marcos irá morar na mansão de Alberto. Diogo questiona Mário sobre Nana. Alberto expulsa Silvana de sua casa. Thaisa sugere que Evelyn se esforce para chamar a atenção de Felipe. Vicente incentiva Ramon a deixar Gabriela treinar no time. Marcos promete a Silvana que a Prado Monteiro editará seu livro. Silvana arma para Marcos e finge para os fotógrafos que o editora pediu em casamento. Terça-feira. 13 de agosto. Silvana diz a Marcos que o casamento dos dois será bom para a imagem da editora. Ramon deixa Gabriela treinar no time. Paloma pede para ler a entrevista com Silvana que Alberto descartou. Alberto e Marcos discutem. Luan se preocupa com Vaguinho. Nana sente ciúmes de Sofia ao vê-la com Paloma. Alberto entrega o testamento assinado a Diogo. Paloma comenta com Alberto que Silvana tem boas histórias e ele orienta Marcos a lançar o livro por um selo mais comercial. Nana fica surpresa de saber que Paloma influenciou a decisão do pai. Diogo ameaça a Gisele ao perceber que a amante armou para Nana flagrá-los juntos. Ramon não gosta de ver Paloma no carro de Marcos. Quarta-feira. 14 de agosto. Paloma exige que Ramon confie nela para que os dois continuem juntos. Nana se surpreende com o Diogo quando ele sugere que o casal tenha um filho. Paloma convida Alberto para participar do ensaio da Unidos do Bom Sucesso. Alberto conta a Paloma seu plano para fugir da mansão e ir ao ensaio da agremiação. Marcos pensa em se desvencilhar do casamento com Silvana. Marcos estranha ao ver Paloma e seu pai na quadra da escola de samba. Silvana no lasco é anunciada pelo diretor da escola como a nova rainha de bateria e algumas pessoas da comunidade reprovam. Silvana chama Marcos e Alberto para subirem ao palco com ela. Quinta-feira. 15 de agosto. Nana fica preocupada ao saber que Alberto saiu com Paloma. Paloma samba com Alberto na cadeira de rodas, sob os aplausos de todos. Ramon sente ciúmes. Luan diz a Vaguinho que gosta de Alice. Diogo tenta influenciar Nana a interditar Alberto. Esther defende Ramon para Paloma. Vaguinho é cobrado pelo bandido. Silvana se declara para Marcos. Elomar avisa a Francisca que um microscópio do laboratório sumiu. Ramon pede para conversar com Marcos e Alberto. Sexta-feira. 16 de agosto. Alberto e Marcos aceitam as desculpas de Ramon. Nana diz ao pai que ele não está em condições de decidir sobre a própria vida. Os exames de Alberto mostram que a doença está estável. Patrick fica incomodado com um possível entrosamento entre Vicente e Gabriela. Alberto resolve ir à feijoada do cacique de Ramos. Vicente se machuca no treino de basquete. Nana conta a Ramon que Paloma e Marcos tiveram um caso. Leo aconselha Ramon. Francisca vê Vaguinho na companhia de bandidos. Ramon se depara com Francisca no meio dos bandidos e defende a professora. Sábado. 17 de agosto. Vaguinho avisa a Francisca que não quer sua ajuda. Ramon ampara Francisca. Antônio vê Ramon no carro com Francisca e tira conclusões equivocadas. Francisca se encanta por Ramon. William provoca a Gisele. Antônio conta a Paloma que viu Ramon com outra mulher. Ramon discute com Paloma e diz que sabe sobre seu caso com Marcos. Vicente pede ao pai que tire Patrick do time de basquete. Paloma demonstra a Alberto seu interesse em conhecer a editora. Pablo percebe que Silvana está apaixonada por Marcos. Paloma e Alberto surpreendem os funcionários da Prado Monteiro ao chegarem à editora. Silvana causa constrangimento ao invadir a sala da diretoria onde estão Alberto e Paloma. Minha gente não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para que o canal cresça. Aperte o sininho para assistir aos vídeos com revelações exclusivas dos capítulos das novelas. O vídeo está chegando ao final. Um beijo no coração. Fui. Carinho, desejo, fecho, coisas do coração. Te quero amor.